Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer a zinha dos meus perfumes da linha Glamour do Boticário. O tema do vídeo é um glamour para cada ocasião. Eu tenho seis Glamour. Eu não sei se existe mais do que isso, eu acho que não, eu acho que são seis mesmo, né? Apenas uma é descontinuada que os outros todos vocês ainda encontram. E olha, assim, fácil de agradar, né? Perfumes muito bons. Tem alguns aqui que eu não gostava, gente, depois eu, né? Descobri que eu gosto. Acontece, né? Acontece muito, mas vamos lá, né? Vou começar por esse aqui, que é o Glamour Love Me. Esse aqui, gente, pra mim, na minha opinião, é um perfume perfeito para trabalho, né? Aquele perfume pra você trabalhar, pra você, ambientes que você trabalha lida com muita gente, né? Muitos fechados, por exemplo, consultórios, recepção, lugares assim que você lidar com o público, mas você não precisa ter um perfume extravagante, perfume de, assim, muito uma bomba. Eu acho que não é aconselhável, não é aconselhável esse tipo de perfume pra esses trabalhos, né? Tem local de trabalho que realmente requer um perfume mais elegante, mais confortável. E ele é assim, é um perfume elegante, aquele perfume que as pessoas, quando chegam perto de você, sentem, né? Eu falei que eu achava que ele era intimista, segundo a pele, mas ele não chega a ser segundo a pele. Eu até contei no vídeo, eu tenho um vídeo dele, não vou falar muito sobre ele, porque tem vídeo recente no canal sobre ele. E aí, eu coloquei ele e a moça que estava aqui em casa, ela disse que eu saí e o perfume ficou, né? Então, eu falei, ó, que perfume é esse? Você saiu e o perfume tá aqui ainda. Eu vi no seu quarto e o perfume tava, tava cheiro no quarto. Então, ele não é tão intimista, eu cheguei e não tava nem sentindo mais, né? E ela lembrou quando eu passei por ela, ela disse, eu entrei no quarto e tava lá no quarto. Então, assim, é um perfume que, ele é um perfume elegante, aquele perfume que te acompanha, né? Ele tem uma fixação até boa, gente. Ele tem... Mas, assim, é... Pra essas ocasiões, ele é perfeito. É um perfume realmente que, se você trabalha em ambiente, assim, com muita gente, um local que não requer um perfume, é... Que quer um perfume discreto, né? Pode apostar no Glamour Lobby. Ele é perfeito. Esse aqui, agora... A gente tá faltando alguma... O quê? Acho que eu não sei onde eu botei um. Tá faltando um, amor. Tá... Ah, não. A gente tá faltando, não. É... É... Tem esse aqui, gente, que ele é um perfume mais sensual, tá? É... Mas ele é um sensual casual, tá? Ele é um sensual mais casual, que é o Glamour Secret Black. Ele é aquele perfume, assim, sabe? É... Pra você usar... No encontro a dois, por exemplo, sabe? É... Você vai sair com alguém, você não sabe... É... Primeiro encontro, acho que ele fica legal. É um perfume sensual, mas não é aquele sensual que tá, assim, tão escancarado, né? É... É... E o encontro a dois requer um algo mais, né? Sensual, né, gente? Claro. Mas ele é um sensual discreto. Ele não é aquele sensual escancarado, assim... Ah... Né? Escandaloso, não. Aquele perfume que ele vai marcar a presença no primeiro encontro vai ser super positivo com certeza, gente. Esse... Eu amo esse perfume. Ele é muito gostoso. Muita gente gosta dele, né? Ele é muito, muito, muito bom. Esse... Docinho. Tem aquele doce mais... É um doce mais... É... Disfarçado. Ele não é tão doce, né? Ele tem uma doçura discreta também, né? Geralmente os perfumes sensuais têm esse toque doce, né, gente? Ele é muito, muito, muito gostoso. E ele também é um... Assim, ele é um sensual jovial, tá? Ele é um sensual jovial, com certeza. Esse daqui, pra encontrar dois, eu acho ele perfeito, tá? É... Já esse aqui, eu acho que ele é também pro encontro a dois. Mas quando você já tem intimidade, sabe? Quando você quer marcar a presença, você quer chamar a atenção, você quer mostrar pra pessoa que você quer, sabe? Aquela... É o Lamurtiva. Na minha opinião, ele é um sensual mais escancarado, mais aberto. Mas aí já... Eu acho que é um sensual pra quando você tá mais... Com má intencionada, sabe? O maridão tá no trabalho, você quer preparar um jantar, uma surpresinha, sabe? Pra você quer mostrar o que você quer. Então, eu acho que o Lamurtiva é perfeito. Aquele perfume, aquele sensual escancarado, mulherão, potente. Então, eu acho que esse é perfeito, né? Pra você... Pra um conto... Não digo nem romântico, né? Pra uma noite sensual mesmo. Pra você, né? Que tá má intencionada. Você não entendeu, né, gente? Preciso falar claramente, tá? Né, gente? Então, pronto. Esse aqui também... Já esse aqui, que é o Miríade. Eu acho ele um perfume mais noturno, tá, gente? Mas ele não impede que você use ele durante o dia, tá? Mas eu acho que ele é mais quente. Ele não é uma bomba, não. Ele não chega a ser uma bomba. Ele dá pra usar durante o dia? Dá. Mas eu... Na minha opinião, ele combina mais à noite. Uma balada, você vai num barzinho. Qualquer problema noturno. Eu acho que ele tem mais cara de problema noturno. Esse Glamour Miríade. Ele é mais quente, né? Ele tem essa canela que eu sinto... Tem gente que diz que não sente canela nesse perfume. Mas eu sinto canela, assim, nele. Sinto bastante canela nele, gente. Eu sinto canela. E eu amei essa canela desse perfume, né? Se o outro dizem que era uma bomba, eu imagino como não era. Aquele também não é fraquinho, não. Agora, assim, você pode usar durante o dia? Pode. Com moderação, você pode usar, sim. Mas, na minha opinião, ele é um perfume mais noturno. Então, assim, mais à noite. Você vai sair à noite. Seja qual for o programa, né? Pra mim, ele é perfeito. Eu amo esse cheiro. Tô apaixonada por esse perfume. E, assim, não vou dizer que é o meu L'Amour preferido, mas é um dos preferidos, sim. Tá? Já o L'Amour Just Shine, gente, eu acho que ele é um perfume mais dia a dia, sabe? Um perfume assim pra você colocar. Ele é doce também. Esse perfume me lembra um pouco o Olimpia, sabe? Mas, eu acho ele, assim, mais dia a dia pra você ir no shopping, pra você ir bater perna, sabe? Ele parece que é marcante, mas ele não é tão marcante. Então, ele é um perfume que... Esse meu, como ele já tá mais... Ele já tem uns dois anos. Então, ele já tá um pouco mais apurado. Mas, esse perfume, antigamente, não fixava nada em mim. Era muito ruinzinho. Agora, eu mantinha ele na coleção por causa do cheiro, que eu amo o cheiro dele. Eu sinto ele um Olimpia sem aquela nota horrorosa de sal, tá? Eu sinto um Olimpia... Ele não é idêntico, gente, mas ele tem algo assim do Olimpia, sabe? Ele lembra o Olimpia. A mim, ao menos, ele lembra o Olimpia. E, assim, seria a minha Olimpia da vida esse aqui. Porque eu não curto o Olimpia por causa da nota de sal. Não gosto. A nota de sal fica impregnada na minha pele. Quando vai sumir, tem umas duas horas. Aí, pra mim, não interessa mais. Fica um cheiro maravilhoso no final. Mas, quando some, não interessa. Quando some, pra mim, né? Já desencantou. Eu não quero mais aquele cheiro, porque já enjoei da nota de sal. Ele, pra mim, é uma Olimpia mais usável, mais confortável, mais gostoso. Sem a nota de sal. E, pra mim, é um perfume dia-a-dia, assim. Pra dia-a-dia. Aquele perfume que, quando você tá na dúvida, assim, você vai lá, pega ele, passa, vai bater perna, vai sair, vai resolver coisas. É ele, pra mim, na minha opinião, né? E esse aqui, gente, que eu deixei por último, que é o mais recente na coleção, que tá descontinuado. É o Glamour Amour, né? Maravilhoso, gente. Esse aqui, é um perfume de gala. Gente, esse aqui é um perfume de gala. É um perfume pra ocasião chique, é um perfume elegante. É um perfume, na minha opinião, perfeito pra casamento, sabe? Pra aquela ocasião que você... É, que é um perfume, ele é marcante, ele é de presença, é muito elegante e chama atenção, sabe? Mas chama atenção de forma positiva, não é porque ele é explosivo, é bomba. Não. Ele projeta bem, ele fixa bem, é um perfume muito bom, né? Não é fraquinho, não, mas não é bomba. Ele é aquele perfume marcante, marcante e um cheiro, assim, bem diferente, bem elegante. Aquele perfume pra você fazer bonito, né? Casamento, formatura, ocasião mais formal, sabe? É... Ele fica super bem, gente. Super bem. Perfume maravilhoso, esse Glamour Amour. É uma pena que o Boticário não tenha... É... Tenha descontinuado esse perfume, né? E não voltou mais. É uma pena. Poderia vir em alguma outra ocasião, né? Aí, né? Natal ou outro Dia das Mães. Ele foi lançamento de Dia das Mães, gente. Veio duas vezes apenas e não veio mais. Então, pra quem não conheceu, é uma pena, viu? Eu achei isso daqui, foi o único que eu achei, assim, rodei a internet e consegui achar. Maravilhoso esse daqui. Então, se você quer um evento, assim, mais formal pra ir, quer ir elegante, aquele cheiro elegante, cheiro diferente, marcante. E um cheiro que, com certeza, só você vai ter nesse lugar. Se você tiver esse perfume, vai ser raro você sentir o mesmo perfume no local, né? De comer um perfume descontinuado, né? Você tem várias opções aí de importado, mas é capaz de chegar no lugar e tá um monte de gente com o mesmo cheiro. Então, você vai ter o único, porque você vai ter, você vai estar com um cheiro, né? Que não é fácil de encontrar. E eu não vi no fragrante, que a gente, nenhum perfume que alguém indicasse que fosse similar a esse, não. Esse perfume é maravilhoso. E é um perfume que eu nunca senti um cheiro parecido, não. Maravilhoso. Então, é esse, gente, tá? É isso. Esses são meus glamus, né? E cada casião você pode usar um aí, com exceção do glamuamu, que eu acredito que pouca gente tenha, né? Mas os outros aí vocês podem usar e abusar. E vamos torcer, né, gente? Mandar e-mail, quem sabe, eu vou te cargar em tarde de volta, né? Tá bom? Então, é isso. Um beijo, meu povo, e até o próximo vídeo.